e reclamar dessas questões talvez aí. Por último, na prática, a fiscalização para o combate ao necotismo cruzado consegue punir as pessoas que usam a máquina estatal para benefício próprio? Pessoal, acho que infelizmente, hoje em dia, a gente vê pelos meios de comunicação e pelo que nos chega, pelos meios de comunicação dos órgãos públicos, eu acho que apenas uma forma tem dado realmente efeito no tocante à fiscalização do nepotismo ou de qualquer outro problema. E realmente são as denúncias feitas por cidadãos para os órgãos públicos e a consequente divulgação dessas denúncias. Eu pergunto para vocês, alguém aqui tem conhecimento de uma fiscalização, seja no tocante a nepotismo ou de qualquer outra coisa, que tenha dado certo, que tenha sido veiculada, sem que isso tenha sido iniciado por meio de uma denúncia, por meio de uma divulgação na mídia? Alguém que conhece, sim? O órgão público X agiu por ofício e conseguiu combater as... Alguém conhece isso aí? Eu acho, sinceramente, que o que ocorre muito, por exemplo, principalmente em órgãos do executivo e do legislativo, é a denúncia por meio da oposição, de quem não ganha as eleições. Se você está no âmbito municipal, você vê muito bem. Tudo que tem de errado na administração pública, a oposição vai lá, fuça, fuça, descobre e manda para os órgãos de controle e manda para a mídia também. Então, acho que nesse momento, acho que a única fiscalização que realmente funciona é a publicidade, é todos saberem, seja quem for, e as pessoas, então, passarem a utilizar do seu poder de denúncia, de sua cidadania, para fiscalizar essas situações aí. Não preciso responder, então. Respondeu. Essa figura do cargo em comissão existe nas empresas públicas e autarquias? Ele perguntou se existe nas empresas públicas e autarquias, como eu estou filmando, daí ele fez... Essa foi a pergunta, como é que é teu nome? Roger. Roger, obrigada. Autarquias, autarquias e fundações públicas, até mesmo por serem entes públicos, na empresa pública, com certeza existe. A questão na empresa pública, e aí já entra uma questão de direito privado, não seria exatamente cargo em comissão. Até mesmo porque é o seguinte, até mesmo porque o cargo em comissão, ele é um cargo, enquanto que na empresa pública ele seria um emprego. Juridicamente é distinto. Seria regido pelo emprego pela CLT e o cargo pelo direito administrativo. Então, o cargo em comissão é a função de confiança, você foca, você dá ênfase nessa questão dos entes de direito público. Autarquias, fundações públicas e administração direta, de uma forma geral. Seja a União, Estado ou o município. Seja a União, Estado ou o município. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Por favor. Eu vi que tu concorda com o CC, né? Que deve haver um nível X, mas por exemplo, se eu tento com o judiciário, na Justiça Federal não tem CC, todos os professores sabem. Tanto no Tribunal Federal, como na Justiça Federal. TRT também, né? TRT também. TRT não tem isso. Pois é, no nível Federal. E isso aí me parece que é muito bom. Porque para os funcionários, né? Isso aí dá oportunidade mais para os funcionários. Abre mais vagas para o concurso. Eu não sei. Eu, no meu ponto de vista, eu não vejo essa necessidade de CC. Isso aí, para mim, é uma coisa que vem antiga. Porque abram vagas e qualificam, enfim. E me parece que isso é uma coisa ainda visita o lado coronelismo. Claro, claro. A questão justamente é essa. Essas histórias que eu contei aqui, por exemplo, da prefeitura, que havia sete chefes e três pessoas subordinadas a esses sete chefes. O que é isso? Na verdade, é exatamente o que você acabou de dizer. Infelizmente, essa figura, se não for bem compreendida, dar oportunidade, dar espaço justamente para isso. Para te empregar, para te usar a administração pública como cabide de emprego, ao invés de daquilo ser desenvolvido no serviço público de uma forma correta. O que é que acontece? Isso está previsto na Constituição, tem todos aqueles parâmetros, não se obedece. E daqui a pouco, como tu diz, daqui a pouco seria melhor que existissem apenas funções de confiança que aí sim são exercidas exclusivamente por servidores de carreira. Mas tu sabe que, na verdade, a Constituição também tenta botar um limite no cargo em comissão, perdão, cargo em comissão, quando ela diz o seguinte, lá no artigo 37, inciso 5, que os cargos em comissão podem ser, devem ser exercidos também por servidores de carreira. E o percentual desse exercício, o percentual desses servidores que vão exercer os CCs, deve ser estipulado por meio de uma lei própria. Então, há também essa preocupação em fazer com que servidores de carreira exerçam essas funções. Pera que não é... Pera que não se tem, muitas vezes, isso aí. Prática, né? Qual é a sua pergunta? Alex. Alex, né? Gostaria de saber da incorporação da FG ao salário, se dá na CNT e no regime estatutário também. Repete a pergunta só para... A incorporação da FG no salário, depois de 10 anos. A incorporação do regime estatutário. Não sei quanto é que é no regime estatutário, se tem também 10 anos que na CNT, a incorporação se dá em 10 anos. É, nós a questão, por exemplo, vai no regime jurídico de cada servidor, por exemplo, no âmbito municipal. Se ali no âmbito municipal está escrito que o servidor incorpora, a partir de tanto tempo, aquele plus ao salário, é aquela lei que vai disciplinar a forma como vai acontecer essa agregação de salário. no âmbito estadual, por exemplo, servidores do tribunal, por exemplo, sei lá, tu vai ter que ir na lei municipal, lei estadual, que disciplina essa questão e vai ver quais são os parâmetros que a lei estipula para incorporar esse plus salarial à remuneração da pessoa. Acontece, por exemplo, que as questões relacionadas ao CNT, ao regime jurídico privado, elas são utilizadas apenas em pequenas hipóteses, em hipóteses específicas no âmbito público. Tanto que lá no artigo 37, não lembro o inciso, ele diz que apenas poucos direitos são garantidos aos trabalhadores privados, são garantidos aos servidores públicos, por exemplo, férias, descanso semanal, auxílio maternidade. Então, todos os demais direitos, dentre os quais isso que tu acabou de descrever, eles vão ser regidos realmente pela legislação específica que vai estipular a forma e o tempo que a pessoa tem que implementar para inserir, então, esse plus salarial à sua remuneração. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Aproveitem. Isso deve cair em... Pode falar. Entre dois irmãos CC, o que se fala o nepotismo, se um não nomeia o outro? A questão do nepotismo, ela é muito... ele é muito realmente muito controverso. Dois irmãos CC, se tem nepotismo ou não. Ocorre... a questão do nepotismo ainda é muito discutível, embora tenha havido essa... embora tenha havido a edição dessa súmula vinculante. Por exemplo, em locais pequenos, em locais de prefeituras pequenas, por exemplo, essa questão do nepotismo, ela é muito... é... fustigada, ela é muito... ela é vista com outros olhos. Por quê? Porque no momento que tu tem um número pequeno de pessoas, um número pequeno de servidores, de pessoas da comunidade, dificilmente tu vai nomear uma pessoa que não seja parente de alguém, não seja conhecida de alguém, não seja cônjuge, companheiro, qualquer outra coisa de alguém. Agora, essa questão toda dos parentes, dos dois irmãos, sendo que um não tem nada a ver com a nomeação do outro, vem justamente em relação àquela... àquela ânsia em outros locais, em locais maiores. Não havia esse favorecimento, não havia essa... esse favorecimento em prol de alguém, em prol de uma família, né? tentando, então, buscar a maior moralidade possível. Na verdade, é apenas um... é um... é uma... é uma garantia, é uma... uma forma, realmente, de se precaver, que o... que o julgador toma, né, pra poder evitar o nepotismo, então, nesses casos concretos. Realmente, acho que faz parte daquele... daquele cem número de questões que eles invocam, né, justamente pra tentar trazer uma moralidade maior à administração pública. Por favor, posso fazer? Eu vou fazer uma só colocação. E não a quando falaram, né, sobre a questão de... me colocando... isso também é favorável não ter cargo comissionado e sim função, né? Mas pensem bem, assim, no sentido daquele... não estou falando do servidor, que é o bom servidor, mas aquele servidor que toma a fama de ser o mau servidor, de que escolheu a profissão pra trabalhar pouco e não fazer... não cumprir exatamente a sua função. Às vezes, se a gente olhar por esse aspecto de que o servidor, às vezes, não se aproveita de que é difícil tu tirar ele da sua estabilidade e de haver uma fiscalização e de que esse processo de desligamento seja realmente efetivo, o cargo, ele dá essa flexibilidade, o cargo comissionado. Então, o cara, ele não está assumindo o bem, a sua função, ele dá essa flexibilidade. Então, eu vejo um pouco nesse sentido também, assim, se a gente analisar administrativamente, nessa situação, eu me preocupo. Me preocupo porque, assim, eu vejo muita... eu já trabalhei, tá? Para não dizer que eu não tenho, assim, conhecimento de causa, já trabalhei na Secretaria de Obras Públicas do Estado, na época eu era estagiária de segundo... de direito mesmo. E aí nós... eu vi quem é que trabalhava, quantas vezes trabalhavam por semana, servidor público, e a gente ficava lá, né, trabalhando um monte, às vezes o cara saía, viajava, não sei o quê, e ainda tinha CC lá, entende? Então, assim, é muito difícil, né, a gente vê esses dois lados, tanto o cargo comissionado usando essa função, né, esse benefício, quanto o funcionário também, né? Ou, às vezes, assim, eu também acredito, assim, e deixo para vocês também quererem fazer um comentário, como era importante a gente ter uma fiscalização maior em relação à questão da estabilidade do serviço público, porque, às vezes, a pessoa nem tem... ela não tem nem, assim, dom para estar ali naquela função e acaba usando, tirando... o Estado investe naquela pessoa, ou, por exemplo, quem vai fazer um amigo meu fez um concurso para policial rodoviária, né, policial rodoviária, a pessoa tem que ficar não sei quantos meses em Brasília, quer dizer, ele depois acabou assumindo a função de defensor, que era o que ele realmente queria, mas quando a pessoa se propõe a fazer o cargo público, quem sabe não deveria haver um limite, assim, olha, você vai ter que ficar cinco anos exercendo essa função ou vai ter que ficar afastado do concurso tanto... para fazer um novo concurso tanto tempo, porque daí tu tira a vaga daquele que realmente queria ser o policial, que realmente queria ser o delegado de polícia e que tem vocação para a coisa. Então, a gente vê, assim, que... eu vejo, né, nesse sentido de que a gente acaba ficando... ficando se dando mal, assim, a pessoa que vai buscar uma prestação de serviço público, não, a sociedade de maneira geral, nessas situações que a gente vive aí de que todo mundo tem o direito a ter uma escolha, a escolher o destino que vai ter, mas que se faça bem essa escolha, né, porque o Estado, a sociedade investe tempo, investe dinheiro para que as pessoas estejam lá administrando o patrimônio que é nosso, né, então eu me preocupo também, por isso que eu chamei o Diego aqui e já, assim, elogiando ele, não é porque é meu colega, mas tem admiração e sei que ele vai muito longe e eu digo que o jornal, não só o Espaço de Jornal, mas aonde ele quiser ir, eu vou estar divulgando o trabalho dele, porque ele é uma pessoa empenhada naquilo que ele faz, não é, não é conversa de babação de ovo, mas, mas, é, vocês, quem já conhece o trabalho aqui, nota isso, nota na fala, nota nos anos de convivência que a gente tem de quando é que a pessoa tem um perfil diferente e queria deixar ver se vocês têm alguma manifestação, gostaria de falar mais algum comentário. Então, eu vou deixar para o Diego encerrar, dando as considerações finais dele e deixando contato também, né, porque ele é professor, palestrante, advogado, pode dar uma consultoria para quem precisar e lembrando que a programação de agosto, julho, agosto eu já vou botar no site, já tem evento programado, já tem evento já programado até para 11 de setembro, eu só não tive tempo de botar no site, mas as palestras são muito legais, vai ter coisa bem interessante, quem puder adicionar lá no Facebook, Estado e Direito, a comunidade, pode me seguir, tem, criei um segundo perfil, é uma maneira de a gente estar mais em contato, às vezes demora um pouquinho para responder, ou respondo rápido, mas é volume de trabalho. E agradecendo muito a presença de vocês, porque eu não faço isso sozinha, vocês me dão muita satisfação, um carinho mesmo que eu recebo quando vocês vêm aqui e saem da zona de conforto, mesmo com chuva, com frio, vêm aqui, né, interessado em aprender. Eu vou fazer o... já passo a palavra para o Diego, logo em seguida faço o sorteio dos livros, né, da editora Ímpetos, que estão aqui conosco, e vou convidar vocês para tirar a foto com o Diego, né, porque eu boto lá na página 31 nosso registro histórico de quem fez esse dia especial aqui. Diego, uma palavra então para as minhas considerações e endereço de e-mail para contar. Bom, pessoal, muito obrigado, então, por terem vindo até aqui. Eu acho que em termos gerais, o que eu me propus a expor, acho que foi isso aí. Sei que o tema é instigante e é provocador, inclusive, mas me coloco até à disposição, se precisarem de alguma orientação, de alguma... até dica de leitura, se for preciso, né, tem meu e-mail, que é diegomarques, ifem2007, arroba hotmail.com, se precisarem, estou à disposição. Eu agradeço a paciência e a vinda de vocês até aqui. Obrigado. Obrigada.